Oi, eu sou o Shifu Bruno, Shifu em artes marciais e terapias chinesas, pratico essas artes há mais de 20 anos e desde 2006, quando eu terminei uma temporada em que morei na China, eu venho trabalhando no Brasil como mestre e divulgando essa cultura através do meu instituto. Eu queria te convidar para participar desse curso da Teoria do Kung Fu. A Teoria do Kung Fu é uma teoria que se aplica não só ao Kung Fu, mas também ao Tai Chi Chuan, você vai ver que é um dos estilos de Kung Fu e a qualquer tipo de arte marcial, tanto chinesa quanto de qualquer outro país. O que acontece é que muitas pessoas praticam artes marciais ou tem interesse em praticar e dificilmente encontram essas informações. Muitas vezes a pessoa foca o seu treinamento na parte física, mas esquece que existe um porquê e um pra que? Um propósito em cada um desses movimentos. Esse curso é para você que gosta da arte marcial, seja do Kung Fu, seja de outra arte marcial e gostaria de buscar profundidade, de entender o porquê, o da onde vem, o como, quando. Esse curso é para você que é professor, já se formou, tem a sua escola muitas vezes, eu quero abrir a sua escola e gostaria de dar mais fundamento a sua prática. Esse curso é para você que é um entusiasta das artes marciais e tem interesse em se aprofundar e entender melhor. Nesse momento, a gente vai aprender os fundamentos e os princípios do Kung Fu, começando pela origem etimológica da palavra, origem histórica do Kung Fu, o desenvolvimento de arte marcial para a ferramenta de desenvolvimento humano. Nesse momento, a gente vai aprender o Kung Fu como os seus princípios internos, como é que a mente segue os padrões físicos, como é que a respiração se encaixa nisso, como harmonizar o corpo-mente em prol do seu treinamento. Depois desse curso teórico, você vai conseguir aprimorar o seu treino físico, porque você vai conectar, finalmente, mente e corpo. Como diz nas seis harmonias, Liu He, He e He Shin. Queria te convidar, então, para, junto comigo, trilhar essa caminhada, se aprimorando na teoria do Kung Fu. Queria te convidar, então, para, junto comigo, trilhar essa caminhada, se aprimorando na teoria do fogo. Obrigado.